Doutor Palhaço O mundo inteiro vamos acordar Larga o medo, dá-me um dedo E com ele vou desenhar Um sorriso para te ajudar A despa correria vamos trabalhar Temos sorrisos para receitar Sim há montanhas para subir Há caminhos duros Mas vem comigo e podes ver O que um sorriso pode fazer Veste o nariz vermelho E o mundo inteiro vamos acordar Larga o medo, dá-me um dedo E com ele vou desenhar Um sorriso para te ajudar Larga o medo, dá-me um dedo E com ele vou desenhar Um sorriso para te ajudar Um sorriso para te ajudar Um sorriso para te ajudar Sino e o peda letra Um sorriso para te ajudar Um sorriso para te ajudar Um sorriso para te ajudar Obrigado.